Eu tô super animada, porque eu vim aqui pra ver o show dele, mostrar pra vocês, é claro, né? Quem é ele? Gente, ele tem 19 anos, é um gatinho, as meninas, ó, suspiram, arrastam multidões Pra onde passa um sucesso, já gravou com o Simone Simara, já gravou também com o Nayara Azevedo, é? Sabe quem que é não? Gente, é o Kevin, Kevin Cauã de Azevedo, como assim não? É o MC Kevinho, e eu tô escutando, ó, eu vou entrar logo, porque a casa tá lotada. Imagina o povo animado, MC Kevinho levou os fãs à loucura, com sucessos como Rabiola, Quero Ver Bumbum Mexer, e olha a explosão, já no início do show. Gente, eu entrei, tava difícil, tá lotado lá fora. E aqui dentro também, olha, olha o MC Kevinho! Gente, elas estão enlouquecidas aqui. Mulher, você tá aqui pertinho por quê? Porque essa força não anda nele, é o segundo show que eu venho seguido dele, e que eu tiro a foto e não consigo. O que que ele tem que os outros não têm? Ah, o pai dele é o melhor, não tem como. Casa lotada, muita gente, ó, aqui tem gente de todas as idades. Vou conversar aqui com quem já tá batalando essa noite. Deixa eu te falar aqui, moça, veio no show de quem? Ninguém que você tá aqui pra ver cantar hoje. MC Kevinho. Ah tá, você conhece as músicas do MC Kevinho? Todas. Me prova isso agora. Olha a explosão, tô apaixonada nessa mina. Ah. Rabiola. E o lançamento dele? Qual é? Agora. Com Simone e Simária. Tá, tá, tudo. Aê! Tá, 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 tudo. E me diga, como ir a um show tão bom e não dançar, hein? Eu sei dançar, né, gente, eu sei dançar, ó, sei dançar sertanejo, até catira, mas funk eu não sei. Eu acho que eu tô aprendendo, gente. Eu acho que eu tô aprendendo, gente. Gente, manda sempre a gente essa pauta, tá tão difícil fazer essa matéria. Já até aprendi a dançar pauta, mas você dança bem, hein? Obrigado, eu quero que venha o Eloá e o Zá Cristal dançar também. Eu quero que me dá ele. Faz um desafio, então, que eles estão te escutando. Eu quero ver eles dançarem lá no programa lá. Eu acho que é legal. Dança! Dança, gatinho! Oi! Transcrição e Legendas Pedro Negri